Salve, salve brasileiros que não são os 30% que apoiam esse governo. Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Até rimou, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho do Salvador, da rima e do abuso da PM, dos trogloditas, dos jagunços do Estado, de novo. E vamos falar um pouquinho também de literatura, que faz tempo que eu não abordo esse assunto no canal. E vocês sabem que esse é um canal especificamente de literatura e arte, comportamento e blá 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 bl Se você quiser, educadamente, deixe seu comentário, ou concordando ou discordando do Titio aqui, não tem problema, beleza? Ó, primeiramente sobre o Salvador da Rima, fez parte de uma música pesada, certo? Sobre a Cracolândia, você tem que ouvir essa música, os caras é do funk, mas vem uma pegada com rap e com funk inacreditável, que é aquela pegada que a gente sempre sonhou, a gente sempre falou aqui entre nós, os poetas, falou, mano, nós, os poetas da velha guarda aí, vamos jogar roupagem pra essa molecada também, né, mano? Vamos tentar trocar umas ideias, pra molecada vir a milhão nos versos, e eles vieram a milhão mesmo, mano. Eu nem cheguei a trocar ideia com a Ariel, nem com o Salvador, tá ligado? Mas os caras viram a milhão na canetada, monstra mesmo, é uma letra muito foda sobre a Cracolândia, e vão assistir, beleza? Vão assistir esse clipe aí, que vale a pena. E aconteceu isso com o Mano, né, mano? O Mano tava lá na casa dele, fazendo aquela aglomeraçãozinha básica, uma festinha, uma bebida, pá, já sei, uma pá de gente aqui vai entrar, porra, mano, o cara tá aglomerando. Irmão, não temos exemplo de nada, tamo jogado a mera sorte. Quem é exemplo? O governo aglomerando com aquela pasta do Banco do Brasil, pasta dos Correios, andando pra cima e pra baixo, todo mundo sem máscara. Ah, Ferrezo, mas, mano, vai seguir o Bolsonaro. Tem gente que segue, irmão. Tem gente que só segue a autoridade. Então, o Mano tá fazendo a festinha dele lá, certo? Lindo, legal, elegante, como muitos que eu conheço, que tão fazendo encontro de família, que tão falando, ah, não? Conheço vários, certo? Às vezes o cara me chama e fala, irmão, não posso ir em aglomeração, já peguei Covid, eu tenho que me resguardar. Não, não vai ter aglomeração, não. Só minha família, mano. Falei, mas o que você vai chamar? Não, minha mãe e meu pai. Falei, caralho, mas você vai chamar eu? E se eu tiver contaminado, contaminar seu pai? Não, não dá nada. Aí eu embico na porta do Mano, tem 10 carros parados. Opa, vou-me embora. Não há máscara, não há gel que faça uma epidemia com 10 carros parados lá, certo? No outro dia você vê as fotos no Instagram pra atitude de Bolsominion. Fazer o quê, irmão? Atitude desacreditada, né? É isso aí, mas beleza. O Mano tá lá fazendo a festa dele, pá, ligado pra polícia, ó, o cara tá tumultuando aqui. E a polícia foi lá, como os jagunços do Estado são despreparados. Foram lá, dirigiram o cara, enforcaram, capaz de quase querer matar o cara. Se você vê as imagens, não é que diz, mas vamos matar o cara, velho. Se a população que tava lá com ele, as minas, mano, não tivesse intermediado, não tivesse tumultuado, certo? E aí, senhor Diego Roques, canalha, senhor Diego Roques, hein? Na minha opinião, tá? Pode ser que não seja, né? Caralha, mostrou um vídeo lá que falou aí, ó, os caras foram se defender, os caras... Ô, irmão, na moral, para de passar pano. No final mesmo você teve que mostrar a gravação da PM. Sim, rapa, porque teve uma gravação da PM, os caras gravaram dentro do carro da PM, depois que fizeram tudo isso, tentaram enforcar o cara, jogaram o cara, acharam rasgar a roupa do cara, que nem quando enquadraram o Fábio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, os dos Bolsonaro, foi igualzinho esse enquadra aí, né? Quando enquadraram o prefeito do Rio, também foi igualzinho. Quando enquadraram agora o Daniel Silveira, foi igualzinho rasgar a roupa dele, asfixiaram, foi igualzinho. Bom, fizeram isso. Eita porra, sai pra lá, me iniciando. Vocês viram que eu dei uma tremida. O bagulho do banheiro que eu coloquei, o negócio do banheiro, eu já fugi da cinta, ó. Mano, você falou de bolsonarista, o bagulho vem uma sobração. Eu coloquei o bagulho no banheiro antissético, porque antes de você entrar no banheiro, você tem o bagulho de álcool em gel, tá ligado? E aí o bagulho caiu ali, o bagulho é louco. Bom, aí você vê que é o mesmo tratamento, né? Rasgaram a roupa do cara, jogaram o cara no camburão, pá, aquela humilhação toda. No final do carro tem a gravação dos polícias, vocês podem puxar no vídeo aí, falando, ô, bate a cabeça aqui, bate a mão aqui, vamos no ML, pá, porque viram que fizeram merda, certo? E aí foram fazer o quê? Tentar se agredir pra fazer o corpo de delito, pra jogar o BO no mano. Então, Salvador da Rima, tomara que você saia daí, se oriente também que não pode aglomerar, não entre nessa, irmão. Preserve a sua vida, preserve a vida. Os médicos, os enfermeiros contam com pessoas como você, que tem muito mais visualização que eu, pra poder dar o exemplo, beleza? Eu sei que todo mundo quer sair, se divertir um pouquinho, mas, irmão, preserve a sua vida também, sai pra não aglomerar, tá bom? Boa sorte pra você na caminhada. E voltando aqui ao assunto agora dos livros, rapa. Dos livros. Que é uma coisa que eu amo falar nesse canal. Eu fui na Comic Book, né? E a Comic Book, a Comic Boom, certo? Tô com Comic Book na cabeça, também tenho que dar uma passada lá na Comic Book. Fui na Comic Boom, do meu parceiro Fábio, e aí cheguei lá na Comic Boom, mano, era aniversário de seis anos, e eu peguei vários livros ali, vários quadrinhos pra ler. Um deles é esse aqui, que poucos canais vão ter coragem de mostrar. Ó, contra a Amazon, certo? Jorge Carrion e outros ensaios sobre a humanidade dos livros. Porra, Ferrez, você tem uma editora, trabalha com a Amazon, você tá mostrando um bagulho contra a Amazon? Não, irmão, tô mostrando como tem que mostrar, quando um livro é bem feito, bem escrito, certo? Um puta livro bem escrito, recomendo pra vocês, vão comprar esse livro, que inclusive, mano, na abertura dele aqui, editora Elefante, mano. Editora Elefante é pesada, hein? Não esqueçam que isso aqui tem esse texto contra a Amazon, e outros que tem o Manifesto, né? Que são sete razões, mas tem outros livros, outros textos impressionantes. E aí tem a nota do editor, tá ligado? Que é o Tadeu Breda. Mano, que nota colocada no momento certo, rapa. Aí ele fala aqui, os textos de Jorge Carrion sobre a Amazon encontraram a editora Elefante uma tarde de domingo, quando abrimos o jornal Folha de São Paulo. Foi a primeira vez que ele viu o texto. E ele vai discorrendo sobre como que é dentro dessa crise, se tá fornecendo pra grandes livrarias, não tá recebendo, que a Amazon paga em dia, que os pequenos livreiros também sofrem por estar vendendo na Amazon, e eles acabam tendo tanto público. Meu, que texto, parabéns, Tadeu Breda, que texto maravilhoso de abertura. E aí depois, sim, vem a nota do autor falando do contra a Amazon, né? Por que esse texto contra a Amazon e tal. E as sete razões do manifesto, que tem um puta sentido. Tem um puta sentido. Se você ler aqui, mano, tem muito sentido, tem um simbolismo bem forte mesmo. É porque repudia a hipocrisia, é o terceiro ato, porque não quero ser cúmplice de neo-império. E vai explicando várias coisas que são totalmente respeitáveis e ideológicas. O livro, qual é a parte impressionante do livro? Não é só isso. Depois que você passa desse primeiro manifesto, as melhores livrarias do mundo não são as que você acha que são. É o próximo texto. E aí em diante, Rapa, o livro traz muitas coisas maravilhosas. Ele fala das livrarias de Buenos Aires, ele fala da relação do livreiro, ele convida pessoas para escrever notas e ensaios sobre as suas livrarias, sobre o pequeno comércio, comércio participativo. Então, assim, não é um livro de ódio e só dizendo que não é papá. Não, não tem nada a ver. Tá ligado? É um livro que estimula muita coisa positiva. Fala de muita literatura. Eu estou apaixonado. Estou no meio do livro e recomendo. Vou deixar o link. Brincadeira. Vou deixar o link não. Vão lá na Comic Boom e compra. Pô, é um livro contra armas. Eu vou deixar o link. É sacanagem, né? Vocês vão lá na Comic Boom, compram o livro, entrem no site da Comic Boom ou no site da Monstra ou no site da Comics Book Shop e comprem o livro da Elefante. Beleza? Vale muito a pena, mano. É um livro muito legal. Também tem me chegado livros que eu não estou podendo ler agora, rapaz. Eu estou com uma fila gigantesca, mas com o maior carinho do mundo. Eu vou pôr lá na minha fila para ler. Mas eu já queria mostrar porque as editoras contam com a gente mostrar o livro aqui. Dá certa influência em mostrar, compartilhar com vocês. Esse é um novo livro da Cotter que saiu agora, a Cotter Editorial, debaixo das rodas de um automóvel do Rogério Skylab. Não conhece o Rogério Skylab? Vá conhecer, mano. Vá conhecer que esse cara aqui é muito importante você conhecer a literatura dele. Inclusive, não foi o único que veio. Lulismo Selvagem, do Rogério Skylab, também veio. Pela editora Cotter, também. Lulismo Selvagem. Vão dar uma pesquisada na obra desse cara. É um parceria incrível. Esse cara está publicando pela Cotter, né? E Os Miseráveis da Seca é do José Sarmento, certo? Grande participador de Saraus, um cara que escreve muito, escreveu vários livros sobre a quebrada. Se você gosta de literatura marginal, literatura periférica, você tem que ir atrás desse cara aqui, ó. Esse cara, mano, é aquele cara genial que você tromba na quebrada e você fica ouvindo o cara falar, sabe? Adoro trocar ideia com ele. Os Miseráveis da Seca é uma obra que retrata a história do sertanejo desde o final do século XIX, mesclando dados de pesquisa sobre a história do Brasil com memórias autobiográficas. É um estilo muito próprio. Esse cara tem um estilo muito próprio de escrever, tá ligado? Então vale a pena. Então, assim, tá na minha fila. E por último, chegou aqui do André Azenha, ó, finalmente, A Era dos Boçais. Eu tava esperando muito esse livro. É um livro de poesias, mas as poesias, tá ligado, né, mano? Ó, Idealistas de Plantão, tá ligado? Esse cara aqui não perdoa nem esse termo esquerdo, velho. Elite Rastequara, astrólogo senil, o negacionista, empresários. Eu gosto muito dos trampos desse André Azenha, certo, ó? Tá aqui, ó. Finalmente chegou, chegou, André Azenha. Ele até fez um prefácio. Ó, amigo Ferreira, com carinho, superamos esses tempos sombrios. Tá aqui, ó. Autografado. Ah, tá autografado igual do José Sarmento, tá ligado? Ó, tá aqui também, ó. Olha a letrinha dele aqui. Certo? Então, rapa, essas são as dicas de hoje. Vão nas suas livrarias. Eu não vou deixar link de nada hoje em homenagem a esse livro aqui, certo? Vai nas livrarias, frequente. Eu sei, a festa, a pandemia, eu não tô saindo. Entrem no site das livrarias, das Comic Shops. Entrem lá e, pô, vou comprar pelo site da Comic Shop. Tem sempre que ter muito desconto também. E você acaba fortalecendo a coisa do comércio local, que é a minha luta aqui com a Onda Sul, a marca que eu criei, a literatura marginal. Tudo isso também vem dessa luta. Selo povo, né? Vem dessa luta. E é claro, na Comic Zone a gente sempre faz os quadrinhos pela Amazon. Sempre paga a gente direitinho, eu não tenho o que reclamar. Mas a gente tem essa luta também da parte da localidade, né, mano? Essa coisa que a gente veste da nossa ideologia. Tá bom, rapa? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, pra terminar o vídeo, Salvador da Rima, não faça mais aglomeração, fique em casa, se proteja, proteja os seus. Dê o exemplo pra nós, não se precisamos de cara que nem você, que nem o pessoal que anda com vocês, que tá fazendo uma caletada monstro. Tem que dar um exemplo que nem nós também. Beleza? E ó, jagunços do Estado, maus policiais, porra, mano, vamos fazer um troco mais da hora, aí se prepara, vai nessa ideia, tá ligado? Você vê que os caras mal preparados, arma engatilhada, arma desengatilhada, você tem medo até pela vida dos caras, velho. Fala, mano, os caras vão matar e vão morrer. Tá ligado? Despreparo total, mano. Muito triste, mano. Nós estamos num momento muito triste nesse país. E temos que fazer vídeos, textos, publicações, pra gente não esquecer. Não esquecer esse momento pra ele não se repetir mais. Tá bom, Rafa? Axé pra todos vocês. Se cuidem. A vacina tá chegando aos poucos e eu quero ver vocês todos vivos porque eu tô com muita saudade daqueles abraços dos caras do canal, os membros do canal, lembra? Ô, Ferreira, eu sou inscrito do canal, me dá um abraço. E eu tô com saudade desses abraços aí. Tá bom? Axé na vida de vocês, Rafa. Até mais.